Vocês se lembram do caso do Wagner, né? Soldado Wagner da Silva Prada. Eu mostrei no começo do programa, 35 anos de idade. E o Wagner, gente, ele sempre foi ligado a trabalhos sociais da polícia, tá? Nas creches, nas entidades assistenciais, ele estava sempre lá participando. E era um policial exemplar, de acordo com o comando da corporação. Em novembro do ano passado, essas imagens que você está vendo são do conjunto São Lourenço, aqui na Zona Sul. O Wagner estava numa padaria quando ele foi executado. A polícia, desde então, vinha investigando essa história e hoje divulgou o nome dos autores do crime. Pra nossa surpresa, você está vendo os dois aí? Sabe onde é que eles foram encontrados? Sabe onde? Na cadeia. Já estavam presos por tráfico de drogas. Tinham sido presos por tráfico no começo desse ano e agora a polícia descobriu que eles tiveram participação, que eles foram os responsáveis pela morte do policial. Hoje, o delegado responsável pela investigação concedeu uma entrevista coletiva e a nossa equipe estava lá. Meio dia e 33, enche a tela. Henri Eide Moriama, de 35 anos, e Guilherme Henrique de Souza, de 22 anos, são acusados da morte do policial Wagner Silva Prado. Os dois já estavam detidos e tiveram os mandados de prisão temporárias cumpridos na manhã desta terça-feira. As investigações revelaram a tarefa de cada envolvido no homicídio. As investigações concluíram que o Henri Moriama foi a pessoa que fez o levantamento local, ou seja, passa algumas vezes em frente ao estabelecimento comercial, verifica que o policial militar está no local, sai dali, vai até a residência do Guilherme. Dez minutos após ele e o Moriama chegarem na residência do Guilherme, ocorre a morte do policial militar. Segundo as investigações, o crime teria sido encomendado por uma organização criminosa. O objetivo seria matar um agente de segurança pública, como represália às ações da polícia na Zona Sul de Londrina. O que se verificou é que foi uma reteleção do crime organizado em razão da atuação das Forças de Segurança na cidade de Londrina. O policial Wagner Silva Prado, que na época tinha 35 anos, foi assassinado em novembro do ano passado. Ele estava na frente de uma padaria no Conjunto São Lourenço, Zona Sul de Londrina, quando foi surpreendido pelos criminosos. A dupla que estava de moto passou atirando contra o PM, que foi atingido por vários disparos, inclusive na região da cabeça. A polícia agora quer descobrir quem seria o terceiro envolvido na execução do policial. O rapaz que teria pilotado a moto levando o Guilherme, o autor dos disparos. Junto com o Guilherme, havia um segundo indivíduo que não foi identificado. Como as provas no inquérito são técnicas, são baseadas em provas técnicas, nós não podemos fazer ilações, ou seja, o que foi comprovado é a participação desses dois. Mas a polícia já tem uma linha de investigação para chegar nesse terceiro envolvido? O inquérito ainda não foi concluído, mas acreditamos que durante 30 dias ou 60 dias o inquérito seja concluído. Obrigado. Obrigado.